Olá, também não me ajudei. Estou aqui a fazer este filme pela Amy, que é a Runeca Nossa Família. Ela não tem um ano. Ela foi adotada por nós, quando era muito pequena. Ela teve uma má formação da coluna e as patas trancelas estrofiadas. Ela não consegue andar como é normal. No momento em que nos vimos, era bastante pequeno. A Runeca, sobre um treino. E por um topo abate. Eu sabia, a nossa família sabia como podíamos me abandonar. Temos uma qualidade de vida, a Amy. A qual eu sinto muito orgulhoso. O que eu queria ter na minha vida. Não sei, eu gosto e eu não gosto. Foi o meio de um tanque de incansáveis. Fizeram tudo o que puderam para ela. E neste momento aí, encontra-se em um estado clínico. Muito respeitado. O risco de vir. O risco de vir. No meio de cima. Um falha. O renal. Um abração. O estômago. E o intestino. Eu sei que nós estamos a fazer alguma coisa muito importante com as notas. Mas, na verdade, a hora que nos ouvimos, e se eu acredito, que nos atingiu. Eu vou ir a mim. Eu vi a muita coisa. Você vai ver o sabor? O que eu esqueci? Eu não fui eu para os olhos. Bom, isto ainda está. Não será? Está a ver um desgaste muito emocional. A nossa família. Eu vivia um do bem ainda. Nem eu nada viés. Sempre foi de uma cara muito ruim. E neste momento, eu não encontrei-se mal. Não sei se vai sobreviver. nem, nem. Nem. Não sei se vai. Não sei se vai falar. Nun, é um desgaste muito ruim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.